Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR23 na tela da TV que mostra você. E a partir de agora você acompanha os destaques da edição desta sexta-feira. Uma obra importante e atenção, investimentos de mais de 40 milhões de reais, mas a novidade é que esse trecho da rodovia Rio Negro e Solimões vai ficar interditado por pelo menos 90 dias. Isso tem gerado também algumas reclamações dos moradores daquela região, sabem da importância da obra, mas também tem agora esse período que o trecho vai ficar interditado. Esse é um dos assuntos que a gente fala hoje na edição do JR23. Vamos falar de outros temas também. Um novo vírus, na verdade o vírus não é novo, mas ele vem aumentando os casos. Um vírus que causa bronquiolite. Então as crianças são as mais afetadas e há uma preocupação alerta que vem sendo feita pelas autoridades em saúde. Nós vamos falar também de outros assuntos do mundo da bola. Por exemplo, o campeonato brasileiro, a rodada que iria acontecer nesse final de semana, foi adiada, foi suspensa pela Confederação Brasileira de Futebol. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no JR23. Confederação Brasileira de Futebol. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa franca. Tchau. 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. É, nós estamos aqui encerrando mais uma semana. E é claro que você tem acompanhado o JR23 e sabe que desde o início das cobranças pra que essa obra importante saísse, nós estamos noticiando. E agora tem uma outra informação que também é importante. Nós estamos falando sobre a obra de pavimentação da rodovia Rio Negro e Solimões. A partir do dia 22 de maio, já na semana que vem, portanto, a rodovia Rio Negro e Solimões ficará interditada por um período de até 90 dias em razão das obras de pavimentação da pista. A informação do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, é que será feita a interdição completa da rodovia Rio Negro e Solimões entre os quilômetros 394 e 398 no período de 90 dias, entre o dia 22 de maio e 22 de agosto deste ano. O trecho em questão vai desde o prédio da Umbev-Risate até a entrada do Condomínio São Rafael. Durante esse período, deverão ser usados os acessos ao bairro mediante desvio pela rodovia Cândido-Portinari. Durante este período, haverá duas opções. Pelo trevo de Restinga, no viaduto Cleiton Carrijo, e pelo trevo asfaltado, de acesso à usina Cevaza. Ambos em condições perfeitas de tráfego. Também deverão ocorrer, durante o período, mudanças no recolhimento do lixo orgânico e reciclável e demais serviços prestados no bairro. No total, serão pavimentados 11 quilômetros da rodovia, com custo de R$ 43 milhões. E, é claro que mais investimentos ainda também serão feitos. Essas aí são as imagens, né? Quando o governador Tarcísio de Freitas esteve aqui em Franca para anunciar esta obra importante. Sete horas e sete minutos. A gente continua ao vivo com o JR23. E, agora, falando também ainda sobre esse tema de infraestrutura, né? Operação Tapa Buracos. Já coloca as imagens aí na tela. A Indef, Empresa Municipal para o Desenvolvimento, segue trabalhando de forma intensa com esse serviço na cidade. Em média, são cinco equipes atuando diariamente nas ruas. E, só para você ter uma ideia, de janeiro, abril deste ano, a Indef atendeu 1.539 ordens de serviço de Tapa Buracos, totalizando mais de 2 mil metros cúbicos de massa asfáltica. O prefeito Alexandre Ferreira comentou como a população pode ajudar fazendo aí o acionamento da operação Tapa Buracos. A Franca tem mais de 80 quilômetros quadrados de área urbana. Com toda essa área, é impossível a gente procurar em cada lugar onde tem buraco. Então, quando você manda um zap lá pelo TAP Zap, informando sobre um buraco na rua, perto da sua casa, no caminho do seu trabalho, no trajeto para o seu trabalho, nós conseguimos, aí sim, dar respostas muito mais rápidas e muito mais eficientes. A sua ajuda faz toda a diferença para nós e para a cidade. Anota aí o número do TAP Zap, 999-8480, 999-8480. E agora falando sobre saúde, nós estamos chegando num período de mudança climática, né? Pelo menos quem mora em Franca já estava acostumado com esse período, um pouco de temperaturas mais amenas, com a chegada do frio. Esse ano está demorando um pouco mais, mas já os especialistas apontam que essa mudança do clima deve acontecer em breve. E agora nós temos aí toda essa sobrecarga nos postos de saúde, porque é calor, tempo seco, né? Tem aí toda essa questão e as crianças e idosos também sofrem bastante. Mas tem um outro problema, tem um vírus que causa a bronquiolite, né? E isso tem despertado o alerta dos especialistas em saúde devido ao aumento de casos no Brasil. Vamos ver a reportagem. Este vírus de nome difícil, cincicial respiratório, também chamado de VSR, é um velho conhecido dos pais. Ele é mais comum em bebês até dois anos de idade e causa muita preocupação. O vírus é uma das principais causas, por exemplo, da bronquiolite em crianças. Segundo a Fiocruz, nas últimas quatro semanas, o vírus cincicial foi responsável por 58% do total de todas as infecções respiratórias. Em segundo lugar, ficaram casos de gripe com 23% e em terceiro os casos de covid com 11% das infecções. Já entre os casos fatais, a covid lidera com 54%, seguida da gripe com 32% e do vírus cincicial com 11%. Lembrando que, além de atingir bebês, ele também atinge muito os idosos. E a Fiocruz recomenda, por conta disso, que as pessoas continuem a se vacinar contra a gripe. Quanto às crianças, é preciso ficar atento aos surtos do vírus cincicial, principalmente nas creches. E agora um alerta, principalmente para as donas de casa, aquelas pessoas que trabalham no lar. E muitas vezes, também, aquelas que trabalham fora, também acabam acompanhando. A gente vê vários vídeos aqui nas redes sociais com aquelas famosas misturas milagrosas para ajudar na limpeza, para fazer alguma coisa na residência. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque existe risco de determinada combinação, né? Então, vamos ver a reportagem. Marie costuma fazer algumas misturas caseiras para limpeza doméstica, mesmo sabendo que isso pode causar danos à saúde. Eu faço algumas, sim, não vou mentir. Eu faço lisoforme com álcool 70, para borrifar nos tênis, sapatos. E faço com sabão de coco, sal grosso e vinagre. Eu tive colaboradoras que tiveram, sim, reações alérgicas, fechou a glótia ou urticária. Na internet, vídeos com misturas de produtos de limpeza estão por toda parte. Olha a diferença aqui, gente, como tá até brilhando aqui, ó. Manipular produtos químicos sem cuidados e sem orientação profissional pode causar danos à saúde. Segundo o Conselho Federal de Química, os riscos mais comuns são de explosão e de intoxicação. Água sanitária, por exemplo, quando misturada com desinfetante ou outros produtos de limpeza, gera um gás prejudicial à saúde. O risco aumenta em ambiente fechado, como no banheiro. A grande maioria dos desinfetantes de uso geral, eles são à base de amoníaco. Então, essa mistura de água sanitária com desinfetante, a probabilidade de você gerar um gás extremamente tóxico, que é a cloramina, é muito alta. Se você perder a consciência e continuar inalando aquele gás, você pode chegar a óbito. A mistura de vinagre com bicarbonato de sódio tem risco de explosão. Não façam misturas caseiras de nenhum tipo de produto químico, muito menos de produto de limpeza. É só risco, eu não tenho nenhum tipo de benefício quando eu faço essas misturas caseiras. Tem que tomar bastante cuidado. Intervalo rápido e a gente volta já já. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro País Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicredi Valor Sustentável Está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Estamos de volta e nós estamos acompanhando Apresentando diariamente as informações relacionadas A tragédia que afeta as cidades do sul do Brasil E além das enchentes, agora a volta pra casa Daquilo que sobrou em muitos lugares Tem também o prejuízo causado para os agricultores Números que ainda não podem nem sequer ser estimados Produtores do Rio Grande do Sul e o governo local Afirmarem que não há como avaliar agora o tamanho do estrago na agricultura da região A certeza é que será grande Qualquer número que eventualmente nós venhamos a projetar, a arbitrar agora Corre o risco de ficar além ou muito aquém do real Morador de TAPES, o produtor Fábio calcula 7 milhões de reais em perdas na sua plantação de arroz e soja Tem produtores amigos meus, vizinhos meus que perderam o maquinário O maquinário rolou água abaixo, tratores, coletadeiras Não se sabe o que vai acontecer com esses produtores Tem gente que tem que pagar arrendamento Além das tragédias individuais, há preocupação do governo com o abastecimento do país Como por exemplo do arroz 70% dos grãos produzidos no país vêm do território gaúcho Mas de acordo com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul O arroz que já havia sido colhido antes das chuvas É suficiente para o abastecimento interno E da hoje o ministro anunciou uma possível importação de 1 milhão de tonelados do Paraguai Mas nós não vemos essa necessidade Porque o que temos no momento é um problema de logística Nós não conseguimos chegar aos mercados do nosso país Pelo impedimento logístico que estamos sem rodovia para chegar lá Isto vai levar muito tempo para ser reconstruído Porque pontes não se fazem da noite para o dia E estradas não se reconstroem tão rapidamente assim Mais um intervalo rapidinho E já já tem as informações do Mundo da Bola Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. De volta com o JR23 na tela da TV que mostra você. Gratidão pela audiência, seja onde você estiver. E a FIFA confirmou que já a partir do ano de 2026 vai acontecer o Mundial de Clubes de Futebol Feminino. A FIFA anunciou nesta quarta-feira que o primeiro Mundial Feminino de Clubes vai ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2026 com 16 equipes e em sede ainda não definida. A nova competição vai ser realizada a cada quatro anos, assim como o Mundial Masculino, ampliado para 32 equipes e cuja primeira edição está prevista para acontecer em julho de 2025 nos Estados Unidos. A FIFA, que vem seguindo uma estratégia de investir mais no futebol de clubes, afirmou que a decisão de criar o torneio se deu para facilitar o desenvolvimento contínuo de clubes femininos em todo o mundo e para atender às solicitações das confederações. Além disso, a entidade propôs a organização de outra competição feminina de clubes a partir de 2027, nos anos 100 Mundial. O sobrecarregado calendário internacional masculino provocou novas tensões nesta semana, quando o Sindicato Mundial de Jogadores FIFPRO e a Associação Mundial de Ligas Profissionais pediram que a FIFA revise o calendário do Mundial de Clubes de 2025. Bom, e falando também sobre seleção brasileira, vem jogos por aí. Os amistosos contra o México no dia 8 de junho e contra os Estados Unidos no dia 12 de junho. O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho contra a Costa Rica. O técnico Dorival Júnior falou também, durante a entrevista coletiva, sobre a formação de nova liderança na seleção brasileira. Para vocês terem uma ideia, se não tínhamos uma liderança, nós acabamos fazendo com que surgissem algumas outras nessa primeira convocação. O principal deles, a presença e a postura que o Danilo teve até então, que não o tinha. Quantas e quantas convocações o Danilo já havia tido e, de repente, a representatividade que teve em relação a esse novo grupo foi muito importante. Com isso também vieram outros jogadores atrás, Paquetá, Guimarães, enfim, outros mais aí que se apresentaram também. O ambiente que foi criado, eu acho que isso é muito importante. O ambiente que foi criado com esse primeiro grupo que viajou é o que nos chamou a atenção. Nos enche, assim, de orgulho e de ver todos ali lutando e trabalhando por um único objetivo, sem ambições, sem vaidades, desculpem, com ambições, sem vaidades, querendo o melhor para a seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto muito importante a se destacar. Aqueles que foram, deixaram um ótimo recado. Não podem voltar? A qualquer momento podem voltar. Podem sim. Fabrício Bruno, por exemplo, que foi citado, ele não foi convocado na primeira chamada. Foi na segunda e atuou nas duas partidas. Então, para mim, isso não tem nenhuma situação que seja uma regra única e clara. O que nós estivemos vendo ali no momento é que vai fazer com que exista uma definição para um ou outro nome. Depois de conseguir o acesso para o Campeonato Paulista da Série A3, a Francana também chegou ao vice-campeonato do Paulista A4. Agora já se prepara para a disputa da Copa Paulista. Calendário cheio para a Associação Atlética Francana durante o ano todo. E já tem até data para começar a disputa. Nós temos aí a arte para você. Você vai acompanhando quais são as equipes que compõem os grupos 1, 2, 3, 4 e 5 da Copa Paulista. Pode virar a página que a gente vai passar aqui quais são os jogos que acontecem também durante essa primeira rodada. Votoporanguese contra o Quins de Jaú. Vossa encara o Grêmio Prudente. Barretos contra Comercial. Rio Claro contra a equipe da São Carlense. Taquaritinga e União São João. São Bento e Capivariano. Rio Branco e Primavera. Juventus e Portuguesa. A equipe do São Bernardo contra o São Caetano. Oeste contra o Suzana. A Francana vai fazer a sua estreia contra o Monte Azul Paulista fora de casa dia 16 de junho. Os horários ainda dos jogos não foram definidos. Boa sorte aí a Francana disputando mais uma competição. A Copa Paulista vem aí lembrando que o campeão da Copa Paulista pode escolher a disputa da Copa do Brasil ou a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Brasileirão, a CBF confirmou a suspensão da rodada que estava marcada para esse final de semana. A rodada 7 e a rodada 8 suspensa. Pode colocar as imagens enquanto a gente passa os detalhes aqui. E desse modo, após consultar 20 clubes participantes do Brasileirão e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reiterou o compromisso assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspendeu as rodadas 7 e 8 da competição. Ainda também foi confirmado que no dia 27 de maio vai ter a reunião do Conselho Técnico Extraordinário. Os outros campeonatos continuam normalmente, como competições internacionais e também a Copa do Brasil. Então, finalzão de semana, não teremos aí o Campeonato Brasileiro neste final de semana. Lógico que essa suspensão aconteceu em decorrência de tudo aquilo que está acontecendo da tragédia no sul do Brasil. Final de Jair 23, um bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra na tela da TV que mostra você. Tchau! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau! 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção, barra valor premiado e participe!